Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Prazer em estar aqui contigo. Na pauta do programa de hoje, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, o recorde no valor bruto de produção e também o plano de agricultura de baixa emissão de carbono. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Jovem Pan. Quem está lá é Patrick Santos. Bom dia, Patrick. Bom dia, Kátia. Ministro, eu queria falar de um assunto também que preocupa aqui os grandes empresários do agronegócio. Nesta semana nós fizemos aqui uma ampla matéria sobre o crescimento do agronegócio no Brasil nos últimos anos. O Brasil hoje ocupa um espaço importante no mundo do agronegócio. E o IBGE, na semana passada, divulgou a expectativa da safra para 2012 e mais um recorte vem por aí, quer dizer, continua crescendo, um crescimento ainda não tão expressivo, um crescimento de 0,6%, mas a safra agrícola tem uma tendência de crescimento para os próximos anos. E nessa reportagem que nós levamos ao ar aqui esta semana, muitos empresários demonstram preocupação exatamente com a questão da infraestrutura, o escoamento da safra. Nós ouvimos produtores na região centro-oeste do país que relataram a dificuldade de escoamento da safra pelas estradas. Os portos também estão lotados para escoamento de grãos, de carne, de frango, da proteína animal, de uma certa forma. Então, eu queria ouvir do senhor, se o senhor acha que esse é o grande desafio, de fato, hoje também do Ministério da Agricultura, tentar buscar mecanismos para dar mais competitividade, porque é inegável que o agronegócio brasileiro ocupa um destaque em todo o mundo. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa questão e esse pedido dos empresários que dizem que o agronegócio só não cresce mais porque não há como escoar a produção, enfim, buscar novos mecanismos para que a economia do agronegócio brasileiro deslanche de uma vez. Patrick, quero primeiro saudar a todos que têm o privilégio de ouvir a Rádio Jovem Pan e hoje eu tenho de falar nela. E eu quero saudar o meu produtor de São Paulo, meu agricultor. Esse homem é que nós, do Ministério da Agricultura, temos a determinação da ministra, da presidente Dilma, de fazer com que cada vez mais produza mais, que o governo vai estar ao lado, que o governo acredita, que o governo aposta nisso e que o Brasil vai se tornar uma grande liderança mundial, graças a Deus, por produzir alimentos e continuar a produzir alimentos. Essa é a nossa determinação. O ministro da Agricultura tem a obrigação de estender tapete vermelho para quem está no campo produzindo. Esse é o nosso grande objetivo. Agora, eu preciso fazer escoar o produto. E nós precisamos mudar o ministério e nós estamos fazendo as mudanças que necessariamente precisavam ser feitas para que situações como essas sejam vencidas. Nós temos realmente dificuldade de infraestrutura. Quem não sabe disso? Eu, para ganhar o Campeonato Brasileiro, eu tenho que ter time, tem que ter treinador, tem que ter torcida. Pois, eu, para fazer a safra que preciso fazer, eu tenho jogador, eu tenho torcida, eu tenho treinador. Eu preciso ter estádio. Time que tem estádio joga melhor. Quando joga no seu estádio, o time cresce. Eu não queria enfrentar o Corinthians no Parque São Jorge. É difícil, né? Mas já enfrentar o Corinthians fora do seu estádio, já tem outros atenuantes. Isso é reduto. E eu preciso ter condições de fazer escoar o meu produto. E é fundamental. Estamos fazendo um trabalho em todas as vias estaduais, municipais, saber distâncias de 10, 20, 30 quilômetros que precisamos vencer, que precisamos atuar junto com o governo estadual e o governo municipal para diminuir o percurso. A questão dos nossos portos. Estamos pensando no escoamento da produção, do seu ponto de vista de custo. O que se perde? A Conab é fundamental nesse processo de política agrícola. Ela passa a se incorporar à Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, justamente para que tenhamos esse processo que te preocupa, Patrick, e preocupa realmente os nossos produtores. Nós precisamos fazer, isso deve fazer, isso é uma síntese de um trabalho que representa um PAC na agricultura que nós temos que levar adiante. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando as emissoras que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Uberaba, Minas Gerais, conversar com a rádio Sete Colinas AM, onde está Elvia Moraes. Bom dia, Elvia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. É um prazer participar dessa entrevista e eu pergunto ao ministro, a maioria, pelo que eu observo do noticiário internacional, a maioria dos países concorrentes do Brasil na produção de alimentos não tem uma preocupação visível com a política ambiental, notadamente a Argentina, onde se planta sem nenhuma restrição. E eu pergunto, já que o Brasil é apontado como um grande celeiro agrícola, quer pela produção de carne, leite e também o plantio, o senhor acredita, ministro, que nós podemos atender a demanda mundial de alimentos com sustentabilidade em médio prazo? É preciso. É preciso, Elvia, que a gente faça isso. Meu prazer é falar com a rádio Sete Colinas de Uberaba, com o Brasil inteiro. Olha, sobre esse assunto, o meio ambiente é uma coisa que todos nós precisamos ter presente e quanto mais próximos tivermos da perfeição, melhor. E a agricultura sustentável é o que se deseja. Nós, do Brasil, vamos fazer isso, sim, com muito orgulho. A agricultura, ela é responsável pela produção de alimentos. Alimento, o Brasil e o mundo precisam, todos os dias, mais pessoas de mais alimentos. E nós vamos continuar produzindo. Nosso Código Florestal, ele não é perfeito, mas era um desafio. Então, votamos na Câmara, votamos no Senado. Hoje temos um instrumento extremamente importante para a produção brasileira. Para a produção brasileira e para o mundo e para darmos exemplo de como procedemos no país. Estamos servindo de exemplo. Que bom, né? O Brasil servindo de exemplo. Eu não quero que pessoas façam discursos radicais em defesa do meio ambiente, nem em defesa da agricultura. Eu quero que as pessoas façam discursos que sejam calcados em bom senso, em defesa de uma agricultura sustentável, como nós agora fizemos no Brasil. Este é o programa. Bom dia, ministro. Você está ouvindo e assistindo o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. É o nosso convidado de hoje no programa. Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excélsior AM. Edson Santarini, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Um prazer falar com o senhor, ministro. Ministro, a Bahia teve, está tendo bons resultados, números, inclusive, liberando aqui do Nordeste a produção de grãos, quase 4,5% da safra nacional deste ano. Agora, a Bahia também tem ainda problemas e poderia estar ainda melhor a Bahia e o Nordeste. Aí eu pergunto para o senhor, por exemplo, a Bahia está deixando de exportar quase 700 mil toneladas de produtos devido à carência de infraestrutura. Qual a política do governo nos próximos anos para que a gente possa resolver de uma forma rápida esse problema de logística no nosso Estado? Olha, Bahia se queixar, olha que Deus castiga, hein? Bahia se queixar, olha que terra maravilhosa. Edson, eu quero te dizer uma coisa, eu sou apaixonado pela Bahia. Eu sou apaixonado pela Bahia, eu sou apaixonado pela beleza da Bahia, eu sou apaixonado pela infraestrutura da Bahia. Você sabe que eu tenho o Porto Seguro ali, né, que eu entro, né, e diz aqui, como é que é aquela frase maravilhosa, aqui eu nasci, meu nome é Brasil. Eu me arrepio todas as vezes que eu entro ali, isso é uma terra abençoada, e a Bahia produz, olha, riquezas maravilhosas. E agora nós estamos com um projeto de floresta extremamente importante para a Bahia. E o governador teve comigo, e nós temos trabalhado muito, e eu acredito, viu, que cada vez Bahia vai crescer mais, Bahia crescerá cada vez mais. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto no que diz respeito à defesa sanitária, e olha, nós estamos com surpresa aí, o governador vai logo, logo dizer desse trabalho que nós vamos ter em conjunto no Estado. Vamos então a Recife, em Pernambuco, voltamos para o Nordeste, ministro, falar com a rádio Boas Novas, 580 AM, da Rede Brasil, Hélida Regis, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro. Ministro, o crescimento da agricultura tornou o Brasil uma proposta alimentar este ano. Com isso, o Brasil tem alguma vantagem sobre a crise econômica internacional? Olha, vou te dizer uma coisa, o Brasil, ele tem cada ano surpreendido mais, a todos, né? O Brasil tem surpreendido quando produz, o Brasil surpreende quando dá os números, o Brasil surpreende quando dá o PIB, há de novo o agronegócio, de novo o agronegócio. Eu costumo entrar numa sala, viu, Cátia, e fazer a pergunta para as pessoas, o que aqui não é agro? É verdade. As pessoas não se dão conta disso, que tudo em sua volta é agro. O que nós vivemos, tu abre o refrigerador, é agro, tu entra na sala, é agro, tu está no teu quarto, é agro. Hoje, o agro domina a economia e aí, safra maravilhosa, ainda tem a safra e produz alimentos. A TV, todos os dias agora aparece uma frase, né? Quem, como é que é? Os números comandarão o mundo, né? Pois eu digo agora que quem produzir alimento comandará o mundo. E o Brasil cada vez mais precisa produzir alimento. E isso nós só vamos conseguir de uma coisa, estendendo o tapete vermelho para o agricultor. Esse agricultor que está lá no canto do Brasil. Esse agricultor que o ministro quer trabalhar. Esse agricultor que a presidenta Dilma quer tornar o personagem mais importante do Brasil. Porque este vai continuar produzindo alimentos e vai continuar trazendo riqueza para o nosso país. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Cuiabá, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Gazeta AM, CBN de Cuiabá. Michele Figueiredo, bom dia. Muito bom dia, bom dia, ministro. Nós temos um dos maiores rebanhos de olhados do país e a gente vem sofrendo com a questão do embargo da carne. Foi anunciado aqui no Estado que esse embargo estaria sendo negociado com a Rússia. Eu gostaria de saber, senhor, se a gente já tem um posicionamento a respeito disso. Olha, minha melhor saudação a ti, Michele. Eu tenho tido um trabalho com a região extremamente importante. Nós tivemos uma situação envolvendo o Paraguai, que preocupou a todos, que foi a febre afitosa e que mostrou uma ação forte dos governos estaduais e forte do governo federal. E, a partir daí, inclusive, uma nova providência por parte do Ministério, que vai mudar a política no que diz respeito à sanidade animal. Nós iremos mudar administrativamente essa área. Nós iremos atuar em conjunto com os governos estaduais de forma permanente, porque nós precisamos preservar o nosso gado, o nosso produto. E nós temos essa ação baseada exatamente em preocupações, como tu estás dizendo. Perdemos o mercado russo. Não, não perdemos o mercado russo. Estão competindo conosco. Teve a ação política da Rússia com o MC. Agimos de forma forte através da presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores. Já recuperamos mercados, mas ainda estamos com dificuldades. E, inclusive, o ministro deve ir à Rússia em fevereiro ou março para estabelecer uma política do futuro. Agora, vender o nosso produto é fundamental. Nós temos 12 adidos que estão trabalhando muito. Tive uma reunião extremamente proveitosa com eles. O que ouvi dos nossos adidos me deixaram bem otimista. Fiz uma imersão com os nossos embaixadores nos vários estados brasileiros, onde conheceram diversos produtos e como o Brasil está se portando. Agora, claramente, viu, Michel? Nós vamos investir muito na questão da defesa e na busca de novos mercados. Essa é a disposição do ministro, que quer, até 2012, cumprir a ordem da presidenta Dilma. Livrar o país da febre afetosa com vacinação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje é o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje, pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro, vamos agora para Terezina, lá no Piauí, conversar com a rádio Pioneira M de Terezina, onde está Gil Costa. Bom dia, Gil. Bom dia. Bom dia, ministro Mendes Ribeiro. O Piauí está, no tempo, está realmente fazendo um esforço incomensurável para se tornar uma área livre da doença da febre afetosa. Por sinal, o Piauí está concluindo, já concluiu, a etapa de vacinação. Então, nós queremos saber do senhor o seguinte, como é que o Ministério está acompanhando esse processo? E uma outra coisa também que eu queria perguntar ao senhor é sobre a produção de grãos no sul do Piauí. Nós temos a última fronteira agrícola, onde se provou muito milho, muita soja, e como é também o senhor Ministério está acompanhando esse processo. Inclusive, em função dessa produção de soja, de milho, de feijão, o Piauí tem crescido muito o seu PIB. Amigo de recursos, o que os nossos agricultores podem estar disponibilizando junto ao Ministério? Tudo bom? Tudo bom. Meus amigos do Piauí, bom conversar com vocês, meus produtores, agricultores. Olha, o Ministério quer estar do lado, já disse ao governo que quer fazer ações conjuntas, quer estar ao lado de quem produz, dando condições para que o nosso produtor possa agregar valor. O que o ministro diz quando fala em agregar valor? Nós precisamos que o emprego surja, nós precisamos que as coisas aconteçam através do SUASA, desse trabalho extraordinário que permite que o governo do Estado atue no que diz respeito à sanidade junto com o Ministério. Nós precisamos que as cooperativas se integrem e façam as cooperativas que o dinheiro possa fazer com que a cadeia produtiva possa acontecer. Eu volto a falar em defesa. Isso é fundamental. Isso é uma ação que nós estamos desenvolvendo junto com o governo do Estado. Repito, o governo do Estado tem ajudado com o material humano, o governo federal com infraestrutura. Mas nós avançarmos no que diz respeito à febre afitosa é uma tranquilidade. E por que se fala em regionalização, Kátia? E é preciso que todos saibam disso, porque eu preciso tratar as coisas de forma semelhante onde as características são semelhantes. Olha o tamanho do Brasil. Eu chego no Brasil, em qualquer lugar, e vejo que as pessoas falam diferentes. Se as pessoas falam diferentes é porque nós somos diferentes. Se nós falamos diferentes e somos diferentes é porque nós temos hábitos diferentes. Realidade diferente. As nossas políticas são diferentes, as nossas agriculturas são diferentes. É evidente que nós temos que fazer situações diferenciadas para cada providência, é o caso da defesa. Então, nós queremos regionalizar a defesa e queremos agir de acordo com os governos e com as políticas agrícolas que possam acontecer. Por isso, nós vamos continuar trabalhando. Olha, nós temos a confiança do governo do Estado, o trabalho junto com o governo do Estado e vamos trabalhar, sim, para que em 2012 nós tenhamos essa febre afitosa distante do país com vacinação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje é o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do governo federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde em horários alternativos e também no final de semana. Ministro, vamos à Fortaleza, lá no Ceará, conversar com a rádio Jangadeiro FM de Fortaleza. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, o plano à agricultura de baixa emissão de carbono, lançado em julho do ano passado, ainda não chegou no Ceará. Então, diante disso, eu pergunto ao senhor como trabalhar os agricultores, né, nessa questão da redução da emissão de gases de efeito estufa gerado pela agropecuária e convencê-los a adotar práticas agrícolas sustentáveis. Fortaleza. Olha, eu quero dizer uma coisa para ti, Alex. Por favor, use teu deputado, use teu senador, faça com que as coisas do município, do Estado, dos municípios, do Estado, cheguem ao Ministério. O Ministério da Agricultura tem a obrigação de correr na frente. Não adianta, depois da tragédia, chamar o pronto-socorro. Não, não, não. O pronto-socorro tem que ir para ser socorrido. O Ministério tem que estar na frente. O teu deputado é competente. Conhece os problemas da sociedade. O teu senador é da mesma forma. O Ministério da Agricultura está às ordens para, na frente, tentar ajudar o nosso produtor. E nós estamos já com todo, e é uma notícia que eu dou à Cátia aqui, e a Cátia pode, outras vezes, através da minha assessoria, ter essas datas e antecipar. Nós iremos, por região, divulgarmos esse programa, debatermos com os Estados e municípios, em conjunto com as universidades, e vamos fazer desse programa o grande programa nacional que realmente é, com uma divulgação extraordinária que vai dar sustentação para o trabalho do Ministério da Agricultura. E eu tenho certeza das secretarias de Agricultura, tanto em nível estadual como em nível municipal. Ministro, vamos agora a Santarém, no Pará, conversar com a Rádio Rural de Santarém, AM, onde está a Keliane Tomé. Bom dia, Keliane. Eu gostaria de saber que já se tem tempo de pesquisa de quando a região do Baixo Amazônia será considerada líquida e de cabra fitosa. Há um trabalho já nesse sentido? Claro, estou trabalhando, Keliane. Estou trabalhando. Nós estamos no Ministério há dois meses, três meses, e a Kátia, a Kátia, se a gente pudesse, né, Kátia, em três meses, a gente colocar tudo que a gente já enfrentou, inclusive um tumorzinho de leve. É que já está muito bem. Mais três meses, né? Veja o que se passou, febre a fitosa. Olha, foram três meses extremamente recompensadores, né? E... Muita luta, né, ministro? E como é que está o açaí por aí? Hein, Keliane? Oi? E o açaí, Keliane? Eu estou trabalhando na febre a fitosa, mas também para que o açaí possa ter o nosso produtor sempre em condições de continuar produzindo, de acordo com o seu tempo, né? Porque o açaí tem uma durabilidade muito curta, né? E nós precisamos aproveitar esse período para que ele possa se transformar num grande instrumento. A gente queria... Eu só queria esclarecer, a gente já se... Existe o trabalho de vacinação aqui na região do Baixo Amazonas, só que já tem uma perspectiva de quando ela vai sair para ali uma zona considerada livre da febre a fitosa. Já existe uma perspectiva de data, melhoria? Nós queremos fazer com que isso aconteça até 2012. Nós estamos trabalhando muito até dezembro de 2012 para diminuir o risco de febre a fitosa e com vacinação poder dar tranquilidade aos produtores e condições do mercado se tornarem extremamente competitivos. Isso tem que ser feito com a região e certamente acontecerá. Um grande abraço para ti. Fica tranquilo. Obrigada, Keliane Tomé, da Rádio Rural de Santarém, AM, que participou conosco dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro, o programa Bom Dia, Ministro, que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora à sua terra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conversar com a rádio da Universidade AM, da URGS, onde está a Rejane Salve. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro. Bom ouvi-lo de novo. Em relação, Ministro, ao plano de agricultura de baixa emissão de carbono, foi lançado em juros de 2010, com várias propostas. Quais delas estão sendo efetivamente realizadas? Estão sendo realizadas? E que tipo de conscientização se faz com o agricultor para que ele as implemente? Quero dizer da minha alegria de falar contigo. Eu, quinta-feira, estive na Fiergs, quinta-feira passada, ou segunda-feira, e lancei em Porto Alegre o projeto em conjunto com a Embrapa e solicitei que fosse feito contato com a Universidade para que vocês, em conjunto, escolhessem as prioridades do programa em termos, junto com a EMATER, de divulgação. Eu não tenho dúvida de que esse projeto vai permitir uma recuperação maravilhosa do conceito do plantar, do conceito de produzir e do conceito de preservar. Quando começamos a falar sobre o meio ambiente, eu dizia que a Secretaria do Meio Ambiente era uma coisa que certamente aconteceria. Mas o ideal era que cada setor tivesse uma área de meio ambiente. Eu diria que esse programa é exatamente isto. É o meio ambiente convivendo com o produtor e o produtor convivendo com o meio ambiente. Porque as duas áreas se casam. E claro que é exatamente essa amostra que está sendo dado. É um dos maiores programas que já ouvi falar como homem público e é uma recuperação de solo, de conceito, de produtividade, de produção e, sobretudo, de esperança. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou a Kátia Sartori. Para quem ligou o rádio agora, estamos hoje com o ministro da Pecuária, Abastecimento, Agricultura. É um nome tão grande. Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. É o nosso convidado de hoje aqui no programa. E ele conversa com âncoras de emissoras de rádio que compõem essa rede de emissoras que é o Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora, ainda lá na sua terra, no Rio Grande do Sul, só que vamos a Camacuã, a rádio camacuense 1060M. Alex Soares, Bom Dia. Bom dia, ministro. O que pode esperar o arrozinho para essa nova saga que se avizinha? Oi, Alex, tudo bem? Um abraço aos meus amigos de Camacuã. O arroz é o arroz, né? Nós sabemos disso. E temos que ter essa preocupação todo momento. O ano passado conseguimos vencer muitas dificuldades. E hoje estamos vencendo. Eu tenho dito sempre, temos que vender arroz. Temos que vender arroz. Se todo mundo comer uma colher a mais de arroz, vai faltar arroz do mercado. Temos que parar com essa história que arroz engorda. Arroz não engorda. Já está provado que o arroz e o feijão não engordam. Não engordam, né? Isso é fundamental. Agora, nós temos que cuidar armazenamento. Nós temos que cuidar a questão do transporte. Nós temos que cuidar a questão de perdas. Nós temos que cuidar todo esse processo. Temos que ter o governo do Estado do lado. A questão que envolve os impostos estaduais. As questões que dizem respeito ao produtor. E o arroz é uma luta permanente do ministro da Agricultura para que nós tenhamos uma economia, Kátia. A gente lembra que nós falamos que somos diferentes? Sim. Lá no sul, nós temos o Uruguai do nosso lado e a Argentina. E eles produzem as mesmas coisas que nós produzimos. A competição é extrema e os produtos atravessam a fronteira. E tem gente que planta no Rio Grande e planta no Uruguai com custos diferentes. E isso nós temos que mudar. Então, nós temos que investir na infraestrutura, como me falou. Quem me falou lá do Pará, lá do Norte. E como quem me fala aqui no Rio Grande. O problema é do Brasil. O problema é que o Brasil é muito grande. E nós temos que resolver tudo. Mas a presidente Dilma diz, resolve. Então, temos que resolver. Com certeza. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Quem está com a gente hoje é o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, eu vou aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor. Sobre a atuação do mapa nos estados. O senhor disse que vai haver um reforço da atuação do Ministério nos estados. Como é que isso vai se dar? Kátia, eu quero... Tu é muito inteligente. Tu comanda este programa com um talento que todo mundo percebe, sabe. Veja a preocupação da febre afetosa. Salta os olhos. Todo mundo pergunta. Todo mundo quer saber. Claro. Pumba. Lá no Paraguai, de repente, houve uma polvorosa no país. E o governador mais nervoso e mais preocupado era o de Santa Catarina, que é livre de febre afetosa. Sem vacinação. Porque era um risco o gado não ser vacinado e, em qualquer momento, ser contaminado. E a queda do preço do gado é uma coisa extraordinária. Na medida que entra a febre afetosa no Paraguai, o gado, o preço do Paraguai termina. Então, o que os proprietários fazem, muitos proprietários? Atravessam o gado para outra fronteira para poder vender com um preço bom. Então, isso ameaça de forma extraordinária o mercado interno. Eu tenho que tratar o assunto como ministro em termos de América do Sul. Mas se eu tenho que tratar em termos de América do Sul, eu tenho que tratar em termos de Brasil. E eu tenho que guardar as proporções das regiões e as características. E se atuarmos em conjunto, de forma forte, integrada, com o governo federal e o governo estadual, juntando esforços, eu vou ter mais consistência no livre de febre afetosa com vacinação. Com certeza. Ministro, mais uma vez vamos tentar conversar com a Jô Cristina, da Rádio Tocantins AM, de Porto Nacional, lá em Tocantins. Ela está ao vivo com a gente. Bom dia, Jô. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. E bom dia, ministro. Oi? Jô Cristina, aqui da Rádio Tocantins AM, de Porto Nacional, em Tocantins. Muito prazer. E, ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta. E aí, gostaria que o senhor pudesse também estar respondendo essa pergunta com a todos os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Tocantins AM. Qual a expectativa, ministro, para a agricultura? O ano que vem, né? As expectativas para o ano que vem, na agricultura, aqui para o nosso estado de Tocantins. Olha, a minha expectativa é a melhor possível. Eu sou otimista. Eu quero um grande ano. Eu quero uma grande produção. Eu quero o nosso agricultor. Olha, extremamente otimista como o povo brasileiro com a agricultura brasileira. Eu tenho confiança em quem produz. Esse Brasil depende de quem produz. E eu costumo dizer, e vou continuar dizendo e vou repetir. Eu quero botar tapete vermelho na saída de todo agricultor da sua casa. Esse homem que sai de manhã, de tarde, com chuva, com sol, e vai para a terra produzir. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro que vive na agricultura, sem desfrutar de determinados luxos, mas que está lá produzindo. Eu tenho um carinho, um respeito por esse homem, por essa mulher. Aliás, Katia, acho que a primeira mulher que se impôs no cenário nacional foi a nossa agricultora. Eu costumava encontrar a mulher agricultora em cima do morro plantando e, muitas vezes, puxando o nosso produtor para se tornar o grande agente de espalhar riqueza nesse país através da terra. Eu quero saudar o agricultor e tenho certeza que a minha expectativa é a melhor possível para o ano que vem, graças a esse homem, graças a essa mulher. Ministro Mendes Ribeiro Filho, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, Katia, a possibilidade de dividir contigo essa tribuna, esse microfone, poder participar contigo desse momento. Extremamente gratificante. Muito obrigado. E vamos ter uma grande safra, um grande ano e um grande futuro para esse país. Obrigada, ministro. E a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras e deste programa, meu muito obrigada e até a próxima edição.